Você vai conhecer comigo agora a história de amor pelos animais. Uma costureira de 59 anos se transformou a casa dela num abrigo pra gatos abandonados. Atualmente, ela tá cuidando de 178 gatinhos e as despesas são muito altas, viu? Ela tá precisando de ajuda pra manter o abrigo. Vê comigo. A relação de Maria com os gatinhos começou há cerca de 9 anos. Mas por causa da quantidade de animais que foi resgatando ao longo do tempo, a casa dela, que se tornou num abrigo, hoje tem 178 bichanos. Eu comecei alimentando os bichinhos de rua. Uma senhora na rua onde eu morava, ela alimentava os bichinhos de rua e eu comecei ajudando ela a alimentar esses bichinhos. E aí eu fui me afeiçoando a eles, ficando preocupada com eles na rua, o que ia acontecer, o atropelamento, a falta de alimentação pra eles. Aí eu comecei ajudando ela a alimentar eles, mas aí fui trazendo um ou outro pra casa. Um ou outro pra casa. Aconteceu de eu ter que me mudar do bairro onde eu morava pra outro. E aí eu peguei os pequenininhos que estavam lá e levei pra comigo. E daí foi consequência. Eu ia na rua, encontrava um bebezinho na rua, não consigo deixar um bebezinho na rua sofrendo. Uma mãezinha ou uma gatinha, adolescentezinha, se tá na rua, é fêmea, vai cruzar e vai ter filhinhos na rua. Aí foi onde foi eu pego. Com o que ganhava como costureira já não era suficiente pra manter os bichinhos. Por isso, passou a pedir ajuda das pessoas pra comprar ração, medicamentos e custear outras despesas. É muito alta a despesa de um abrigo, é muito alta. Eu fazendo a conta aqui de ração, granulado, de areia, que é o que eu uso nas caixas de areia deles, remédios, exames. Exames que até que eu deixo de fazer por não ter verba pra isso. Mas tá em torno de 5, 6 mil reais, é o que se gasta no abrigo. Eu tô devendo em 4 casas de ração. Porque quando a doação não chega, eu vou deixar eles com fome. Aí eu converso, falo lá e termino liberando e eu tô com 4 casas de ração em débito pra resolver. A dona Maria Camilo, ela diz também que tá conseguindo arrecadar muitas vezes o que só dá pra alimentação do dia. Ela explica que os gatos também estão disponíveis pra adoção. Eu resgato, cuido pra colocar pra adoção. Mas há um tempo eu tô muito sufocada pela falta de dinheiro. Porque a minha manhã é estar na internet, no celular, buscando recursos pra poder passar aquele dia. Isso me tira tempo, quando é esse animal doente. Então eu não tenho tempo pra estar na rede, tirando fotos, divulgando, fazendo entrevista. Porque a gente tem que fazer entrevista, conversar com as pessoas que estão dispostas a adotar, pra entregar em segurança. Sempre que eu faço meus apelos, eu digo, gente, se quiserem vir aqui no abrigo, conhecer, visitar, adotar um gatinho, posso vir aqui e passar, liguem pra mim, marquem o dia e venham. O abrigo fica no bairro de Passarinho, em Olinda. Quem puder ajudar aí, né? Ou até adotar. Adotar o gatinho. Pode ligar, o número tá na tela aí, viu? É 99651 8014. 99651 8014.